Oi gente, no vídeo de hoje eu venho trazer o meu ponto de vista sobre o dia da consciência negra. Bem, o pastor da minha igreja, ele falou que ele não é muito a favor do dia da consciência negra. E quando ele falou isso, eu fiquei pensativa, ué, como assim ele não é muito a favor do dia da consciência negra? Mas ele explicou que ele seria mais a favor do dia do negro. Um dia que fosse comemorado, porque ele falou que o povo negro foi um povo tão forte, que aguentou tanta coisa, que ele falou que deveria ser um dia louvado ao negro, né? E um dia que desse referência, mais importância ao negro. Eu penso assim, ele colocou assim, e eu entendi dessa forma. Bem, ele quis dizer consciência, como assim consciência? Dia da consciência negra. Eu fui pesquisar sobre esse dia, o que significa, e saiu que foi criado em 2003, com o objetivo de um negro ser inserido à sociedade. E ele ainda falou, o pastor da minha igreja, ainda falou que, como assim um dia da consciência negra? Por quê? Seria para as pessoas terem pena do negro, para as pessoas terem consciência, Ah, ele é negro, e ter a consciência de que, ah, tadinho dele. Vamos criar esse dia, então, para as pessoas terem a consciência de que o negro também tem valor. E ele colocou isso, e realmente, eu acho que o dia da consciência negra seria para o negro, Nós, negros, na sociedade, não que procuramos, e queremos, e não devemos, e não podemos querer que ninguém tenha pena da gente, sabe? E sim, a gente tem que comemorar, porque tudo que nossos antepassados passaram, tudo que foram, realmente, um povo muito forte, um povo muito guerreiro, E isso que deve ser lembrado, sim, deve haver sim, o negro sim deve ser inserido na sociedade, Mas não inserido na sociedade por pena, porque nós somos negros, e nós temos que ser inseridos na sociedade, não. Temos que ser inseridos na sociedade, porque somos seres humanos como qualquer um, Ou seja, da raça negra, ou seja, da raça branca, não interessa. O que importa é que, assim como o branco tem o direito, o negro também deve ter o mesmo direito. E não devemos, e ele ainda falou uma coisa, que não devemos aceitar nada por pena, Se alguma pessoa quiser te dar alguma coisa por pena, por você ser negro, Ah, tadinho, vou te dar. Não, que não devemos aceitar. E que devemos tomar posição de uma pessoa como qualquer outra. Não é porque eu sou negro que eu vou ficar me vitimizando, ou me diminuindo. Eu tenho um exemplo a falar sobre isso. Esse ano eu fui no shopping downtown, na Barra, na Barra da Tijuca, um shopping muito chique, Que é frequentado até por artistas, né? E eu fui lá entregar currículo, e quando eu entrei lá, eu me senti assim, pequena, diminuída. Eu não sei, eu me senti fora de si. Primeiro que o shopping era enorme, é um shopping muito grande, enorme. Eu fiquei, meu Deus, isso aqui é o mundo. E eu fiquei me sentindo, sei lá, pequena, diminuída. Porque as pessoas, às vezes, ficavam olhando pra mim, e eu falava, Ah, será que estão olhando pra mim só porque eu sou negra? Mas, às vezes, nem era. Às vezes, poderia até ser por racismo. Mas, às vezes, as pessoas olhavam porque achavam interessante, ou me achavam bonita. Mas, dentro da minha cabeça, eu já estava com aquilo. Eu fiquei meia tímida, meia jururu. Até pra entregar os currículos, eu fiquei meio assim. E depois, eu vi que isso é uma besteira. Porque a gente não podemos nos diminuir. Não podemos sentir diminuídos por ser negros. Não, a gente tem que levantar nossa cabeça, lutar e seguir em frente. E não ficar chorando. Existe o racismo? Existe. Existem pessoas racistas? Existe, sim. Temos que lutar contra o racismo? Temos, sim. Se uma pessoa cometeu racismo com você, sim, você deve correr atrás. Você deve denunciar. Eu sei que, às vezes, dá até raiva, dá vontade até de xingar. Eu já vi comentários. Eu também já sofri racismo na minha vida. E eu sei como é que é. E dá raiva, dá vontade de xingar. Mas, a gente não pode deixar isso abalar a gente. Porque a gente não tem problema. O problema está com eles. Se eles são racistas. Se eles... Como assim não gostam de negro? Falam que até o sangue... Muitos falam que até o sangue deles são azul, sangue de negro. Bom, enfim. São muitas coisas. E a gente... Nós temos que nos valorizar primeiro. Eu... Pensando, eu acho assim. Que a gente tem que se valorizar primeiro. Para depois... A gente procurar que alguém dê valor a gente. E na vida é assim. Se a pessoa fica se vitimizando. Ai, porque eu sou negro. Porque... Igual eu ouvi um comentário. Um rapaz colocou que ele nem vai na zona sul. Ele nem se atreve a ir na zona sul do Rio. Que é uma zona sul. É muito chique, né? Zona sul do Rio de Janeiro. Onde tem mansões. Pessoas com poder aquisitivo. Muito grande. E ele falou que não se atrevia a ir lá. Porque ele era negro. E que ele ficava com vergonha. E... Eu vi aquele comentário. Eu não aguentei. Eu falei para ele. Que ele não pode ter vergonha. Para vocês verem. Ele mesmo se diminuindo. Poxa, por ele não ser negro. Por eu ser negro, eu vou deixar de ir à praia. Ou de ir no shopping. Porque as pessoas vão ficar me olhando, ué. Se estão me olhando, ué. Deixa eu olhar. Se estão me olhando, é sinal de que eu estou chamando a atenção. Porque, como dizem por aí, ninguém chuta cachorro morto. E essas pessoas que têm racismo, elas que têm problema. Elas que têm que se tratar. Não eu. Entendeu? Gente, eu acho assim. Que essas pessoas que devem se tratar, se retratar. E também, é a consciência negra. Muitas pessoas... Muitos negros, às vezes, querem que os racistas se conscientizem. Que todo mundo é igual. Que somos iguais. Que eles têm que aceitar os negros. E muitas vezes, eles não querem aceitar. Eles não aceitam. Eles não aceitam de jeito nenhum. Eles não querem. Eles não gostam. E eu fico pensando aqui. Eu vou obrigar. Eu vou ficar discutindo com o racista. Porque você tem que me aceitar. Você tem que me aceitar, sim. Porque... É tentar... Tem gente que é cabeça dura. Que não adianta. Que ela tenha aquela ideologia racista na cabeça dela. E não tem ninguém que tire. Só ela mesmo pode mudar. É... Eu acho assim. Se a pessoa não gosta de mim. Eu vou ficar... Como diz o Cazuza. Eu vou ficar desperdiçando o meu mel atrás dessa pessoa. Eu não. Deixa ela. Se ela é racista. Se ela é preconceituosa. O problema é dela. Mas uma coisa, sim. Eu vou fazer. Eu vou correr atrás dos meus direitos. E eu vou denunciar. Sim. Porque é direito da gente. Mas se a pessoa não quer saber. Se a pessoa não gosta do negro. Eu vou ficar discutindo com ela. Tentando convencer a mudar a pessoa. Não, gente. Isso é perca de tempo. Porque... É a mesma coisa que você ter um... É... Você querer ser amigo de uma pessoa que não gosta de você. A pessoa te esculacha. Te xinga. E você vai ficar indo atrás dessa pessoa. Você vai querer amizade com ela. Assim. Falta de inteligência, né? Eu acho assim. Que... O racismo existe. Existem pessoas racistas. E... Se alguém praticar racismo com você. Você... Deve falar sim. Deve... Mas até deve... Sabe o que você deve fazer? Deve até... Às vezes a pessoa... Você está passando na rua. E começam, por exemplo, a te xingar de cabelo. De bom bril. Você vai... Às vezes você até ignora. Finge que não está nem aí, sabe? Levanta a tua cabeça e vai. Sabe? Ignora. Às vezes na escola você sofre bullying. Você deve sim falar. Mas assim... Como eu posso dizer. Às vezes... Você vai e faz daquele limão uma limonada. Você levanta a tua cabeça e vai. Você mostra para ela... Você mostra para a pessoa... Que você está sendo superior a ela. Agora você quer ir lá... Talvez discutir, xingar, falar. Melhor do que discutir, xingar, falar. Então é melhor você ir denunciar. Então... Você falar com alguém... Ficar perdendo tempo. Com a pessoa tentando... É... É... Discutir. É... Ficar de bate-boca. Você vai se igualar a ela. Não. Você levanta a tua cabeça. Você... Age com inteligência. Com sabedoria. Não com emoção. Realmente na hora da raiva. Da vontade de você até... Até agredir. Sair no tapa mesmo. Mas... Não, gente. É... E é isso. É... Assim que eu acho. Que eu penso. Que devemos agir. E nós temos nossos direitos. E nós temos que correr atrás. E realmente eu também acho que o negro deveria ser... Sim. Falta muita oportunidade talvez para os negros. Igual muitas pessoas são contra as cotas raciais. Que eu acho um absurdo isso. É... Muitos negros que são empregados. Mas também há muitos brancos que também são empregados. É... É... Não querendo desprezar a condição de uma pessoa. Mas assim como há muitos negros que são pobres. Trabalham como empregada doméstica. Também existe muitos brancos. Que também são empregados domésticos. E eu acho assim, gente. Que se a gente já vive num país que é racista. Que falta oportunidade. Que não...